O assunto é sério? Vem comigo. Polícia Civil faz a reconstituição do crime que vitimou o skatista Daniel Carvalho, isso na noite de 17 de março deste ano, na Avenida dos Andradas, em Juiz de Fora. Daniel foi morto por um militar do Exército. Na época, o registro da ocorrência constava ali que o sargento teria intervido e matado Daniel Carvalho após uma discussão da vítima com a mãe dela. Acompanhe. A reconstituição do crime começou na terça-feira com a versão da Dona Inara, mãe do Daniel Carvalho de Andrade. Eu estava em casa, era domingo, e o meu filho era esquizofrênico. Já estava em casa, mas ele chegou a fazer faculdade e trabalhou, mas depois foi aposentado pela doença. E ele morava comigo, ele nunca morou fora de casa, morava comigo. E ele era problemático porque tinha doença. E é uma doença hereditária, que na família do pai tem vários tios que já faleceram, inclusive. Aí ele estava fazendo tratamento, enquanto ele estava tomando os remédios, ele era mais calmo. Mas depois ele resolveu não tomar remédio mais, ele foi pegando mais idade. Mas ele era ótimo filho, ele nunca me tocou a mão. Ela deu a versão dela bastante convicta dos fatos, bastante coerente com as provas que já existem no momento. E nós vamos aguardar agora a reconstituição por parte dele, para ver em que pontos ele confronta a versão dele com a versão da mãe da vítima, que é a testemunha ocular. Nesta quarta-feira, foi a vez do sargento do exército dar a versão dele do que aconteceu. Ele é suspeito de ter matado Daniel. A defesa acha essa prova pericial de suma importância para o esclarecimento da verdade. Tendo em vista que existem algumas inconsistências sobre o depoimento da mãe da vítima, tipo que ela afirma que foram realizados sete disparos por parte do militar. E nós já temos um levantamento de local pela polícia civil, que foram recolhidos quatro projéteis. E também na vítima foram localizados apenas três projéteis e não procede os sete disparos. Daniel, a mãe e o militar do exército eram vizinhos. Eles moravam neste prédio. De acordo com o registro da ocorrência, na noite do dia 17 de março deste ano, Daniel e a mãe teriam brigado. O militar do exército teria tentado intervir quando a encontrou com Daniel e os dois começaram a brigar. O militar do exército teria efetuado disparos de arma de fogo contra Daniel, que morreu no local. Com a reconstituição fica mais claro toda a dinâmica criminosa que aconteceu aqui. Qual é a versão que é mais crível, que mais se coaduna com os outros elementos de prova que já foram colhidos durante a investigação. Com o laudo pericial de local de crime, com o laudo de necrópsia. Então, assim, traz uma convicção muito maior e facilita muito a conclusão da investigação, a reconstituição do crime nesse caso específico. A defesa de Daniel contesta o registro da ocorrência por não haver o relato da dona Inara, apenas do sargento do exército. A defesa também questiona a demora na realização do corpo de delito da mãe de Daniel, que só foi feito dois dias após o crime. A família também nega que Daniel tem histórico de violência doméstica contra a mãe. Em relação excelente, relação maravilhosa, nunca houve nenhum tipo de agressão. Não só em relação à dona Inara, nós temos no mínimo quatro namoradas do Daniel nesses últimos 15 anos, que atestam que nunca sofreram nenhum tipo de violência doméstica ou violência contra a mulher por parte da vítima. Essa não seria a primeira confusão entre Daniel e o sargento do exército. Há dois registros de ocorrência do sargento contra Daniel. Um por ameaça e outro por dano. Realmente tinha uma animosidade entre eles por conta de problema entre vizinhos, porque o Daniel jogava água no apartamento e mofava o apartamento de baixo. Então havia uma animosidade entre eles. A dona Inara sempre era informada, o sargento informava a dona Inara, informava o síndico o que estava acontecendo, então havia sim uma animosidade entre eles. O sargento do exército responde ao crime em liberdade. Ele chegou a ficar dois dias presos no quartel. O inquérito está na fase final. Agora a gente tem um prazo que o perito vai elaborar os laudos periciais relativos à reconstituição e após esse prazo eu acredito que eu não vou querer fazer mais nenhuma diligência e aí eu já consigo concluir. A gente aguarda a conclusão desse inquérito e assim que tivermos informações nós vamos trazer para você na tela do Alerta.